Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, né, com uma foto dos rebeldes. Óbvio, eles são meus atores favoritos, deu pra perceber, né? Gente, eles são muito fofos juntos, eles são muito fofinhos. Eu adoro eles. Eles são muito fofos, né, eu amo eles. Então, né, gente, daí tem várias coisas aqui, né? Deixa eu ver, ó, Dabi, o aplicativo que eu baixei não é o mesmo que você. A única coisa é esse aqui, que é o pincel que eu tô usando. Mas eu baixei esse aqui, que é de gravar a tela, que aparece a minha cara. E esse aqui só é de gravar a tela. Peraí que eu esqueci de pausar. Esse aqui é de gravar só a tela, entendeu? Daí é meio que difícil explicar, né? Bom, gente, eu tenho mais fotos dos rebeldes, mas eu não quero muito mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu não quero, né, gente? Ó, pra provar, gente, que eu sou inscrita no canal dos rebeldes. Peraí que eu esqueci aqui. Ó, Gabi, eu falei que eu sou inscrita no canal do MC Marshmallow? Ó, peraí. Ó, MC Marshmallow. Esse é o, inscrita. Por quê? Porque eu amo, eu sou muito fã da... Ó, também dos Irmãos Bert, né? Óbvio que quem não é inscrito no canal dos Irmãos Bert. Ou seja, esse é o canal dos rebeldes. Pera, pera, pera. Cadê o canal dos rebeldes? Ei! O canal forte... Não é canal forte, tá, querido? Eu quero o canal dos rebeldes. Meu Deus do céu. Ai, eu mereço. Cadê o canal dos rebeldes? O canal da Gabi, o canal da... Ai, que legal. Pera, o canal da Maria, sei lá o quê, Maria Venturi. Ai, ai, eu mereço. Gente, olha só que coisa mais absurda. Ai, eu mereço. Gente, vamos assistir um vídeo dos rebeldes? Eu amo. Gente, vamos ver os rebeldes na vida real. Cala a boca. Gente, eu não acredito que a Roberta tá casada com esse... Com esse homem má, feio do mundo. Nossa, que menina burra mesmo, né? Ai, ai, eu mereço. Tá, vamos. Aqui, ela tá muito descabelada e muito horrorosa, né? Eu preferi ela como rebeldes aqui, ó. Ela aqui no fundinho, blá, blá, blá. Essa é a minha Roberta. Essa é a Roberta... Ó. A Roberta em filme de terror. Roberta na vida real. Pera, olha. Ai, meu nome. Roberta na vida real. Gente, eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, sobre a Roberta. Por quê? Porque, tipo, é meio que chato, né? Ficar julgando os outros. Gente, ó. Todos que eu já assisti, eu já assisti quando é metade, ó. Já assisti esse, ó. Já assisti esse, melhores cenas de ciúmes dos rebeldes. Já assisti como estão... Como estão e o que fazem atualmente os seis rebeldes brasileiros. Ah, gente. Também tem esses rebeldes aqui. Gente, só pra falar. Esse era os rebeldes original. Esse... Esse aqui, pera. Ai, meu nome. Ó, esse é o rebelde, pera. Ah. Esse é o rebelde que foi... Ó. Pera, pera, pera. Esse é o imitador. Que tentaram imitar. Esse é o original, entendeu, gente? Então, significa que... Esse rebelde aqui. Esse rebelde que tá o Diego Rebelde Brasil 2. Ele é o imitador. Que é o rebelde que só tentou imitar esta. Gente, eu quero muito ver esse vídeo aqui. Melhores patados e rebeldes. Quero ver. Agora que eu sou rápido, dá pra dar um tapé, hein? Ah, ninguém me dá pra pensar. Ai, que fofo. Quero ficar sozinho. Meu Deus. O Diego é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu amo ele. Você tá achando que eu vou ficar feliz, hein? Cala a boca. Não tem que dar a bola e pro dia. Dividi quatro com o filhinho de papai. Quem dá por cima a bebe escondido. Shhh. Ninguém conta isso. Agora o que tu disse. Eu engolir. Quem tem que engolir é você. Você que tem garrafinha. Vai se arrepender. Tô morrendo de medo. Hashtag voto encerrado. Eu odeio o Pedro. Não, você queria ajuda pra quem mesmo, é isso? Pra escolher o meu vestido do final de semana. Ah, senhora que vai ser a cor rosa? Claro, um rosa escuro. Pega lá os modelos que eu te ajudo. Claro, porque roubo é a coisa mais importante do mundo. Porque não há cultura, conhecimento. É a mesma de uma coisa, Roberta. Se você sai na rua sem cultura, a polícia te prende. Claro que não, cara. Espejando vocês sem roubo. É a mesma coisa.